Boa noite, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, graça e paz aos meus irmãos e irmãs e amigos que estão nesse momento agora comigo na oração da noite onde vamos formar essa corrente gloriosa, essa corrente forte, essa corrente que gera milagres, que gera libertações, que gera transformações, o que Deus vem fazendo na oração da noite, olha, é coisa extraordinária, pessoa nos enviando testemunho de toda parte do Brasil, porque é a unção que essa oração da noite, ela está transmitindo, ela está curando, ela está libertando, ela está destruindo obras malignas, obras de feitiçaria, pessoas que tinham relacionamento destruído, pessoas que o marido ou vice-versa mulher tinha saído de dentro da casa devido a espíritos aventureiros, que é espíritos que destroem, que desfaz casamentos, essas pessoas tiveram resposta, pessoas cancerosas foram curadas, pessoas que estavam com feridas aí no seu corpo, ao passar dessa água consagrada na oração da noite, essas pessoas foram curadas, essas pessoas foram libertas, então convido você agora a receber o seu milagre, vai comentando aí já nos comentários, eu creio no meu milagre, eu creio no meu milagre, Jesus disse, é tudo é possível que crê, sem fé é impossível agradar a Deus, já começa para você mesmo profetizando o seu milagre, hoje é o dia do meu milagre, hoje é o dia da minha libertação, hoje é o dia da minha porta aberta, hoje é o dia da minha vitória, eu quero orar com você que está comigo, você que está chegando, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal de oração, clica na palavra escrever, aciona o sininho, coloca em todas, deixa o seu gostei, nos comentar o seu pedido de oração, e quando acabar essa oração, compartilhe com o máximo de pessoas, no grupo do whatsapp, no mensagem, no grupo do facebook, nos ajude a espalhar o poder de Deus, pegue o seu copo com água nesse momento, eu vou orar com pessoas, agora eu sei, que aqui dentro dessas pessoas e milhares, milhões de pessoas que tem orado conosco, são pessoas que são vítimas de obras de bruxaria, vítimas de obras de macumbaria, pessoas que já estão, é, pelo um fio o seu casamento sendo destruído, o seu relacionamento, pessoas que vêm perdendo tudo, já perdeu a empresa, perdeu o comércio, a loja, teve que dispensar empregados, por quê? Não é porque você não tem competência, não é porque você não é um bom empresário, comerciante, um lojista, não, porque lançaram obras de inveja sobre a sua vida, pessoas que ofereceram oferendas, trabalhos que foram feitos para a ruína da sua vida, para a decadência, de tudo isso que você vem vivenciando, que você vem vendo, não é por acaso que aconteceu, é porque por detrás de tudo isso, existem pessoas invejosas, existem pessoas usadas por satanás, por demônios, que não conseguem nada na vida e não querem que as outras pessoas conseguem, pessoas que não conseguem ser felizes e não querem ver outras pessoas felizes, pessoas que não conseguem, não conseguem um emprego bom, não conseguem lutar, não conseguem batalhar e não quer ver você também prosperar, mas a oração que vamos fazer nessa noite, ela vai quebrar todas essas maldições, todas as pragas, toda a inveja que foram lançadas sobre a sua vida, essas orações que nós realizamos aqui todas as noites, são oração que as pessoas têm alcançado sucesso, as pessoas têm tido resposta ao participar aqui das nossas orações, então eu convido você nessa noite a ficar comigo até o final, não seja igual outras pessoas que tem, entra, sai, entra, sai, só pede a oração e vai embora, não, assim você não vai receber a bênção, você tem que exercer a sua fé, você tem que confiar do começo até o fim, orar conosco, porque é no fim que nós selamos a bênção, entenda isso, é no fim, quando nós falamos amém, nós estamos decretando que todas as palavras das orações sejam cumpridas na vida das pessoas que estão orando conosco, então é muito sério isso, fique conosco até o final, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou profetizar todas as bênçãos da Bíblia Sagrada na sua vida e assim como milhares, milhões de pessoas foram abençoadas, têm sido abençoadas, você é a próxima pessoa que vai contar o seu milagre, você é comerciante, logista, empresário, você que está lutando pelo seu casamento, pelo seu relacionamento, pela sua família, o seu filho que está nas drogas, no crime, na prostituição, Deus vai mostrar a reviravolta que ele vai fazer através dessa oração, então olha aí comigo, confie no poder de Deus, você vai ter resultados, você vai ser uma pessoa vitoriosa, porque você entrou numa corrente que vai ter efeito, uma corrente que vai ter respostas, que você vai ver que a partir do momento que você começar a participar dessas orações, as coisas vão mudar na sua vida, então você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, coloque em todas, deixe o seu gostei e nos comentar o seu pedido de oração, pegou o seu copo com água, nós vamos consagrar esse copo com água, toda maldição quando você beber dessa água vai ser quebrada, desfeita, você vai dar aquela pessoa que é drogada, viciada, aquela pessoa que é alcoólatra, aquela pessoa que você sente que é vítima de obras malignas, você vai dar a essa pessoa dessa água beber, coloque a mão sobre a sua enfermidade, você que está sofrendo agora, você que está com essa dor, coloque sobre a sua enfermidade, sobre a sua dor, o caroço, o nódulo, o cisto, quando acabar essa oração, vai ser automaticamente, a dor vai sumir, desaparecer, como profeta do segundo, como ministro da palavra de Deus, eu já começo profetizando, eu vim para fazer a diferença na sua vida, Deus me levantou na terra dos viventes, com poder e unção para abençoar a sua vida distância, aí é onde você se encontra nesse momento mesmo, fecha os teus olhos, isso, liga o pensamento com Deus, Senhor Deus, vai da eternidade, príncipe da paz, nesse momento meu Deus, com a permissão do Senhor que está sentado em seu trono de glória, nós entramos na oração da noite, essa oração que é aguardada, que é esperada por milhares e milhões de pessoas, todos os dias, todas as noites, aqui em nosso canal, na oração da noite, Senhor meu Deus, primeiramente meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma noite que chegou, por mais uma permissão de estar aqui orando, com esses nossos irmãos, irmãs e amigos, que me acompanham, que estão na espera, todas as noites, para orar comigo, Senhor entra nessa casa agora, alcance esse homem, essa mulher, essa criança, esse jovem, essa senhora, que está sendo vítima de obras malignas, que está sendo vítima, Senhor, de trabalhos, que está sendo vítima, Senhor, de bruxaria, maldições, invejas, que lançaram sobre essas vidas, a partir do momento, meu Deus, que foram levado o nome dessas pessoas, nas encruzilhadas, nas matas virgem, nas caixueiras, no cemitério, a vida dessa pessoa só tem andado para trás, essa pessoa não consegue mais ter sucesso, não consegue mais amar e nem ser amada, essa pessoa não consegue mais prosperar, conquistar, ser feliz, ao contrário, meu Deus, essa pessoa vem sendo uma pessoa sofrida, uma pessoa depressiva, uma pessoa perdedora, uma pessoa, meu Deus, que não tem mais ânimo, mais força para nada, essas pessoas que estão orando comigo, Senhor Deus, nessa oração da noite, são pessoas que precisam do socorro divino, são pessoas que precisam de uma intercansão divina, são mães que estão desesperadas, porque o seu filho está no mundo das drogas, no mundo do crime, no mundo da prostituição, olha, meu Deus, para as lágrimas dessa mãe que está orando comigo, olha para as lágrimas desse pai que está orando comigo, que busca, Senhor, uma porta aberta, que busca um emprego digno, meu Deus, para sustento da sua família, e todas as portas estão fechadas, esse irmão, essa irmã, esse meu amigo, essa minha amiga, esse jovem, essa jovem que entregou esse currículo, que espera, meu Deus, uma resposta dessa entrevista que essa pessoa participou, meu Deus, vai na frente, toma caminho, abre essa porta, esse bom emprego, para esse jovem, para essa jovem, esse homem, essa mulher que está fazendo propósito, que está fazendo voto contigo, Senhor, para que o Senhor venha dar resposta para essa porta aberta, para essa causa na justiça, para que essa, esse começo, meu Deus, esse processo que foi dado, que essa pessoa entrou com o pedido da sua aposentadoria, e tantos outros que estão à espera, há tantos anos, esse processo parado, travado, amarrado, na justiça, Senhor, mas que essa oração da noite venha a quebrar, venha a destruir todos os desembaralhaços, todo impedimento, obstáculo, que estão na frente, no caminho dessas pessoas, estão orando comigo nessa oração da noite, pessoas enfermas, pessoas desenganadas pela medicina, pessoas que são vítimas de obras malignas lançadas sobre a sua vida, e essa pessoa faz exames, tomam tantos remédios, mas nada adianta, a enfermidade não vai embora, o problema não é solucionado, meu Deus, nada dá certo na vida dessa pessoa, mas essa oração da noite vai mudar essa vida, essa oração da noite vai curar essa pessoa, eu determino nessa noite, pelo poder da fé, um milagre, eu determino nessa noite, pelo poder da fé, cura, a porta aberta, a prosperidade, a bonança, eu consagro nessa noite, meu Deus, esse copo com água, que quando essa pessoa beber desse copo com água, que cada molécula dessa água seja tocada pelo Senhor, que essa água seja milagre, que essa água seja cura, seja libertação, que quando essa pessoa beber dessa água, meu Deus, todo o encanto, todas as amarras, todas as pragas, maldições, todas as feitiçarias, bruxarias, caiam por terra, e que essas pessoas sejam libertas, que essas pessoas sejam livres da depressão, do pânico, do medo, da insônia, e tenham paz, tenham alegria, que essas pessoas durmam em paz, Senhor, que essas pessoas prosperem, que essas pessoas encontrem tudo aquilo que estão buscando, que estão procurando, que esses comerciantes, lojistas, empresários, tenham sucesso na sua empresa, no seu comércio, na sua loja, porque agora a maldição foi quebrada, a macupa foi destruída, os trabalhos foram destruídos, eu abençoo na vida desse empresário, na vida desse comerciante, desse lojista, Senhor, dessa mulher, desse homem, é uma bênção, uma prosperidade, a cura, o livramento, que o Senhor desfaça agora todos os laços da morte, todos os laços malignos, que tinha sido formado, feito, para levar esse homem à morte, para levar essa pessoa à morte, que estava planejado esse laço, para levar essa pessoa a uma cadeira de roda, para levar essa pessoa em cima de uma cama a vegetar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da fé, eu determino a bênção, eu determino o livramento, a cura, o milagre, na vida de todos, Senhor, que quando beber dessa água, sejam tocados, sejam liberados, sejam sanados, que todos os micóbranos do câncer, sejam destruídos, que o Senhor cure essa pessoa, dessa doença rara, dessa doença maligna, benigna, eu abençoo todos e profetizo e declaro, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, amém, Senhor Jesus, amém. Levanta suas mãos, diga, Senhor Jesus, eu creio no meu milagre, diga com fé, Senhor Jesus, a partir de hoje, dessa noite, câncer, nunca mais, depressão, nunca mais, medo, nunca mais, pânico, nunca mais, diga com fé, miséria, nunca mais, solidão, nunca mais, a partir de agora, diga, a partir de agora, eu estou abençoado, eu estou livre, a partir dessa noite, eu vou prosperar, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou ser alguém reconhecido por todos e por Deus, amém. Beba dessa água e seja abençoado por Deus, você vai ver as mudanças que vão acontecer agora, a partir do momento que você vai acompanhar todas as nossas orações, para isso, você que ainda não se inscreveu, clica em se inscrever, acione o sininho, coloque em todas, deixe o seu gostei e nos comentário o seu pedido de oração. Agora é a hora que você pode fazer aquela, é, aquela bondade para conosco, você não vai pagar nada por isso, clique em compartilhar, envie para os seus contatos no WhatsApp, é, postem no seu status, no WhatsApp, no Instagram, enviem para o mensagem, nos grupem que você tem no Facebook, nos ajude a compartilhar essas orações, assim como ela abençoou a sua vida, ela também vai abençoar a vida de outras pessoas. Que Deus nos abençoe, volte a orar comigo agora, na oração da meia-noite e depois, na oração do dia, a partir das seis horas da manhã, que Deus vos abençoe.